Vamos ver mais ação dos policiais de rota, denúncias de moradores e criminosos que andam sem documento para dificultar o trabalho da polícia e como é o tratamento dos policiais quando abordam um cidadão de bem. O que é esse que tem aqui na cabora que é a viatura? É só me dar uma peça de táxi. Um na rua, esse outro aqui também, dois BO e ninguém tá com documento. Aí agora eu sou obrigado a colocar os dois dentro dessa viatura aí pra saber quem que é vocês. Tudo tranquilo aí? Tranquilo tranquilo. Você tá recebendo aí? Sem problema. Vocês tão vindo de onde? Tô indo pra cá. Você tá vindo de onde? Tô vindo no centro que eu trabalho. Ah tá, você não passou ali pelo Paraisópolis não? Não, não, aqui não tá perto do saco não, opa. Então eu tô atrás de nóia, tô atrás de farinha e maconha. Certo? Agora eu também tô trabalhando, certo? Se liga né, meu? Tem que enganar quem, meu? Você tá fazendo o que aqui? Meu nome é minha mãe. Você é vigilante, você trabalha onde? Você não fala nada, meu. Seu nariz tem mais terra aí do que esse chão. Quem manda você mexer no nariz? Tá louco? Não tem que pagar de vigilante não, viu? Eu tô pagando, é devoção. Sua devoção é nóia. Rota à Força Policial, que é exibido todas as quartas-feiras em nosso canal do YouTube Elias Júnior Filmes. Inscreva-se em nosso novo canal. E se você é um fã dos nossos trabalhos, você também pode adquirir os DVDs através dos nossos pontos de vendas, na Santa Efigênia e no Jabaquara, ou através de nossas redes sociais e WhatsApp. Enviamos para todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo.